Como é que é, pessoas? Bem-vindos no novo canal, espero que vocês estejam todos ótimos. Como podem ver pelo tema de hoje, eu queria falar um pouco do meu naso e mostrar-vos um pouco o processo de construir um naso a partir do zero, para alguém que nunca o fez e não tinha a mínima ideia de como o fazer, porque é muito mais fácil ir à loja e comprar um naso já feito, do que construir um a partir do zero. Para este naso eu não tinha peças propriamente aqui perdidas, a única coisa que eu tinha era uma fonte de alimentação, portanto obviamente que eu utilizei, embora seja um bocado overkill, mas tudo o resto foi coisas que eu encontrei em ebays, amazonas, server ou UK, fui buscar partes assim um pouco por todo lado. Este desafio foi particularmente desafiante para mim, porque o facto de não utilizar motherboards convencionais, não utilizar ramo convencional, tive que pedir imensa ajuda, um grande shoutout ao Ruben Rodrigues que me ajudou imenso, foi super paciente comigo, porque como eu disse estou completamente nuca nesta área e não é com a mesma parte dos PCs comuns que é tipo plug and play, tem muito que se lhe diga e mesmo para alguém que tenha alguns conhecimentos pode ser ligeiramente desafiante, a única coisa que é, digamos entre aspas convencional, é a caixa. E passamos aos componentes. A motherboard é uma Supermicro X9SCM-F, é uma motherboard obviamente como podem ver especificamente para servidores, como podem também ver o meu CPU e a RAM já estão instaladas, precisamente por não os querer perder, o meu CPU é um Xeon E3 1245, que roda 3.3 GHz, como podem ver no Passmark, ele deu o score de 5282, o que é mais que suficiente para streamar, seja telemóveis, televisões ou os dois móveis no tempo. Para as pessoas que não sabem, o Passmark é um software que basicamente, bem, é uma benchmark, que basicamente é importante para as pessoas que querem fazer, para saber onde é que o vosso CPU se situa a nível de streaming e isso tudo, portanto, o mínimo que o Plexpad, neste caso é 2000, para 1080p, se eu não estou em erro. O Xeon, tendo um score de 5282, não tem qualquer tipo de problema nesse ponto. A RAM é uma Samsung ESS-C, portanto, é feita para, precisamente, servidores, tem 8 GB e roda a 1666 MHz, portanto, é uma DDR3. Portanto, como podem ver, a motherboard em si não é verdadeiramente igual a uma motherboard convencional, os 24 pins e os 8 pins, ou os 4 mais 4, situam-se em cima da motherboard, enquanto que nos motherboards convencionais situam-se de lado. Temos também outros headers que, numa motherboard convencional, ou não existem tanto, ou não existem mesmo. Aqui, neste caso, temos um motherboard com 6 SATAs, duas portas Gigabit, obviamente que não tem HDMI, tem VGA e DVI. Em cima tem a porta IPMI, que, para as pessoas que não sabem, que eu também não sabia, a porta IPMI permite, simplesmente, uma pessoa ter acesso à motherboard a partir de outro computador. No que toca ao CPU Cooler, eu escolhi, obviamente, algo low profile. Este é da Cooler Master, é um G200P, como podem ver pela caixa. O que é ainda melhor, é que ele já traz um RGB Controller, o que quer dizer que eu não tenho que ir comprar um à parte. E, ainda melhor, é que, como a motherboard é uma motherboard de servidor, obviamente que não tem um RGB Header, mas este CPU Cooler traz o controlador que, por sua vez, é ligado através de uma porta SATA, o que é ótimo. Se não, também sei que este controlador poderá ser adquirido separadamente, embora ele custe 12 ou 15 euros. A fonte de alimentação, como eu já tinha falado, eu já a tinha cá. É uma foto de alimentação da Silverstone, portanto, é um bocado antiga, porque os cabos, como podem ver, é ketchup e mustard. Tem 600 watts e 80 plus bronze. Obviamente que seria sempre ótimo ter gold, mas lá está, uma vez que ela é gratuita, porque estava para aqui perdida, é sempre melhor do que nada. E, finalmente, a caixa em si. A caixa é uma Fractal Node 804. O grande downside dela é, como podem ver, uma pessoa faz pequenos riscos e ela arrisca-se logo. Ela é bastante frágil, o material à frente é bastante frágil, portanto, tem que ter isso a atenção e, sobretudo, eu tive que ter super cuidado. Aqui dentro, uma vez aberta, dá para ver que tem espaço para oito discos, montes de cable management aí embaixo. Também vem incluído com ventoinhas, o que é ótimo. Tem três ventoinhas, como já vamos ver. Uma delas está situada aqui atrás. Também vem incluído vários dust filters, o que é ótimo. Só é um bocadinho chato tirá-los, porque um tira-se por cima, outro desce por baixo. No entanto, é preciso referir que, embora dê para meter vários air coolers e ventoinhas em cima, terá que se tirar esta parte de cima. Isto porque as ventoinhas, em geral, acho que não há sucessões. As ventoinhas não são suficientemente pequenas para conseguir enfiá-las entre um bocado de alumínio que segura os discos rígidos e a parte de cima da case. À frente da caixa não há qualquer tipo de problema, porque dá para meter um air tranquilo na parte de cima, ou mesmo à frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok pessoas, houve aqui um pequeno contratempo. A motherboard é um pouco mais espessa do que o previsto. Isto aqui devia dar para as motherboards normais, dos sockets, da maior parte dos sockets da Intel. O problema é que estes parafusos, não sei se conseguem ver, estes parafusos são muito mais pequenos do que os parafusos normais. Então, eu tive que passar alguns dias e ir procurar o que era preciso. Ou seja, eu tive que ir à loja procurar parafusos M3, mas dado que não havia, tive que comprar um imensamente grande e cortá-lo à medida. As medidas são de 16 milímetros para este e para este, mas de 14 para este e para este. E porquê? Como podem ver, já está aqui uma porca enfiada para eu, porque estava a experimentar. Isto porque... Vamos fazer aqui zoom-out. Eu acabei por instalar a motherboard e tudo o rastro, porque senão ia ficar com os componentes para a esquerda e para a direita e de certinho os perdia. Como podem ver, uma parte da backplate está um bocado tapada por esta faixa aqui da caixa, porque normalmente esta caixa não é feita para servers e porque o sockets do CPU está um bocado mais central, em vez de estar um pouco mais por aqui assim, ela tapa aqui. O que quer dizer que o parafuso chega e bate aqui, não deixando que ele vá mais para baixo. O que acontece é que estes aqui não importam muito, eu fiz de 6 milímetros, mas estes aqui têm que ser os dois de 14. e até a próxima. Tchau. 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 Bom, eu não pude terminar a build no outro dia, porque os 24 pins não chegavam até ao conector ou header de 24 pins. Como falámos, a sua localização não é no sítio convencional e por isso os 24 anos não chegava lá. Então tive que comprar um extensor. Este é um extensor da Fantex, acho eu, não tenho a certeza. Por acaso, é para ser mais ou menos de boa qualidade. Achei que fosse uma coisa mais reinhosa, mas de qualquer forma, o que interessa é que faça o trabalho. Por isso, bora lá acabar este build. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.